Oi gente, tudo certinho com vocês? No final do mês de agosto deste ano de 2018, o Instituto do Templo anunciou o nascimento de uma novilha vermelha em Israel. Novilha é o feminino de bezerro, ou seja, nasceu uma vaquinha vermelha em Israel. Caso você não saiba, o Instituto do Templo é uma organização judaica que busca preparar todos os utensílios necessários para a reconstrução do terceiro templo judaico, no mesmo local onde foram construídos os dois templos anteriores. O primeiro templo, também chamado de Templo de Salomão, foi destruído no ano de 586 a.C. e o segundo templo, reconstruído anos depois, foi destruído no ano 70 a.C. E com a destruição do segundo templo, obviamente que os rituais religiosos realizados lá também cessaram, foram interrompidos. E até os dias de hoje, os judeus sonham com a reconstrução do grande templo judaico e também com a retomada dos rituais religiosos. E dentre os rituais realizados no templo, existia um chamado de ritual da purificação. Para a realização desse ritual, eram necessárias as cinzas de uma novilha vermelha. Essa novilha deveria ser perfeitamente vermelha, ou seja, não poderia ter nenhuma mancha branca. Ela também não poderia ter nenhum defeito e nunca deveria ter sido usada para a realização de algum trabalho. Caso alguma dessas características não fossem cumpridas, ela era considerada desqualificada para esse ritual de purificação. E como o nascimento de um animal com essas características é algo muito raro de se acontecer, os judeus acreditam que esse seja um sinal profético de que é chegado o momento da retomada dos rituais de purificação. Consequentemente, como é necessário um templo para que sejam feitos os rituais de purificação, os judeus acreditam que esse é um sinal profético de que é chegado o momento da reconstrução do terceiro templo judaico. Como a idade mínima do animal a ser utilizado nos rituais de purificação é de três anos de idade, ainda não é possível afirmar se essa novilha é o animal que será utilizado para a retomada dos rituais de purificação no templo. Uma vez que a coloração do pelo desse animal pode mudar no decorrer desse período. Segundo a tradição judaica, nove novilhas vermelhas nasceram em Israel até os dias de hoje. E há uma profecia que diz que a décima novilha seria preparada pelo Messias, pelo Messias esperado pelos judeus. E é por isso que o nascimento desse animal causou grande expectativa entre os judeus, pois afinal eles acreditam que o Messias deles está vindo. Ok, mas de onde vem essa profecia? Ela é uma profecia realmente bíblica? Se nós formos procurar na Bíblia, a citação sobre a novilha vermelha está lá no livro de Números, a partir do capítulo 19. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão. Essa é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo, Diz aos filhos de Israel que vos traga uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado o julgo. E esse é o texto que nós temos na Bíblia que fala sobre a novilha vermelha. E analisando apenas esse texto, nós não temos nenhuma base bíblica para alguma relação entre o nascimento de uma novilha vermelha e a vinda de um Messias judeu. Mas então, de onde vem essa profecia? Ocorre que os judeus não têm apenas a Torá ou o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, como livros sagrados. Eles também têm a Torá oral, que seria uma explicação dada por Moisés sobre o que está na Torá escrita. E também alguns livros com interpretações dos considerados sábios judeus, sobre as interpretações da Torá oral e da Torá escrita. E é justamente de um desses livros dos sábios, de interpretação dos sábios, é que vem essa profecia da décima novilha vermelha. O autor dessa profecia é Maimonides, também chamado pelos judeus de Rambam. Que ele é, na verdade, um dos principais, se não o principal sábio judeu de interpretações da Torá. E é num desses livros do Rambam que é tratada a questão da décima novilha vermelha e a vinda do Messias judeu. O texto diz assim, Segundo a tradição judaica, e eles são bem rigorosos nessas pesquisas, nove novilhas vermelhas nasceram e fizeram parte desse ritual de sacrifício. E eles aguardam, então, o nascimento dessa décima novilha a ser preparada pelo Messias judeu. Ou seja, é de um livro da cultura judaica que vem essa profecia do nascimento da décima novilha vermelha e a vinda de um Messias judeu. Vale lembrar que os judeus não acreditam, não creem que Jesus é o Messias revelado nas escrituras. E por isso é que eles aguardam ainda a vinda de um Messias. Mas, se essa profecia do nascimento da décima novilha vermelha faz parte da cultura, da tradição judaica, o que ela tem a ver com nós, com os cristãos, com nós que sabemos que Jesus, sim, é o verdadeiro Messias revelado nas escrituras? O que ela tem de importância para nós? Será que realmente ela deve ser considerada? Basicamente, nós sabemos que é necessária a construção de um terceiro templo para que esse ritual de purificação seja retornado. Acontece que, segundo as profecias escritas lá no livro de Daniel, a reconstrução do templo, do terceiro templo judeu, marcaria não a vinda de um Messias, mas sim a vinda do anti-Messias ou do anticristo. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ou seja, conforme as coisas vão se moldurando, cada vez mais nós podemos perceber que estamos chegando, sim, para o tempo do fim descrito nas profecias bíblicas. É importante que nós observemos os sinais dos tempos, para que nós estejamos preparados para as coisas que iam de vir. E não há como evitar. As profecias bíblicas estão se cumprindo nos nossos dias. Nós somos, sim, a geração dos últimos tempos. Nós somos, sim, a geração dos últimos dias. Possivelmente, nós somos a geração que veremos o retorno de Jesus. Se formos analisar de grosso modo, parece um pouco difícil a reconstrução tão rápida assim do terceiro templo judaico. Mas não podemos esquecer que o Instituto do Templo está se empenhando muito para essa reconstrução. Eles já têm praticamente todos os utensílios prontos para a retomada dos rituais de sacrifício, para a inauguração do templo. Falta o templo físico. Porém, da maneira com que as coisas estão se emoldurando num cenário internacional, eu não acredito que seja algo tão difícil de acontecer, não. Se nós prestarmos atenção nas notícias, muitas movimentações estão acontecendo em Israel por esse ano. E talvez, logo, logo, nós tenhamos algumas surpresas com relação a isso. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e, principalmente, que ele sirva de um alerta para que você esteja com a sua vida espiritual em dia. Porque, afinal, o nosso Rei Jesus está voltando. É o que os sinais indicam para a gente. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!